Ok, agora sim, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro, muito boa noite a nossas convidadas, a Marília e a Juliana, é uma grande satisfação tê-las conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências, de pontos de vista, que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento de nossas pessoas, de nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje também é promovido pela disciplina de Sociologia e Extensão da nossa Faculdade Veterinária. Então, queria deixar aqui já também a minha saudação para os nossos alunos, as nossas alunas da turma 103 da FMVZ. O meu nome é Augusto Raul Bergamero, eu sou professor da veterinária e também um dos pesquisadores do LAI. Eu gostaria, então, de convidar para assumir a moderação aqui, como a gente sempre gosta de ter um moderador, uma moderadora para nos ajudar, eu queria, então, convidar a nossa colega Juliana para assumir daqui para frente o trabalho junto com a Marília, tá? Então, apresentando a Ju rapidamente. Então, Juliana é médica veterinária pela nossa escola, pela FMVZ USP, é especialista em agricultura orgânica. Atualmente, ela é semestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da FMVZ USP, onde trabalha com a criação agroecológica de bovinos leiteiros. E ela também é gateira, né, como vocês vão ver, por isso que ela foi convidada para fazer essa moderação. Então, Ju, eu queria agradecer a você. Antes de passar a palavra, eu queria dizer, reforçar de novo a minha admiração, o trabalho da doutora Marília. Eu preparei uma aula esses dias, que era a relação humano-animais, e encontrei o trabalho dela. E eu fiquei simplesmente encantado com o trabalho que ela fez, que ela faz ainda, principalmente em relação aos idosos. Então, doutora Maria, para mim, é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco essa noite. Muitíssimo obrigado por ter imediatamente aceito o nosso convite, tá? Então, eu estou muito feliz e honrado com o seu aceite por você estar aqui com a gente. Então, parabéns pelo teu trabalho, muitíssimo obrigado. Então, Ju, te passo a palavra agora para você apresentar a doutora Marília. Boa noite, pessoal. Vocês vão ver, inclusive, a cajuína grudada aqui. Então, ela vai fazer uma participação especial. Safia, talvez, apareça também por aí. Boa noite, eu vou apresentar, então, a nossa convidada é Marília Viana Berzins, espero ter falado certo. Ela é assistente social, mestre em gerontologia e doutora em saúde pública. Ela é presidente do OLI, que é o Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento. Muito obrigada, vou agradecer novamente, né, pela presença. Espero que a gente tenha um compartilhamento de histórias aí, né, conhecimento muito importante. Eu acho que eu não trabalho na área com pequenos, mas já ouvi relatos, já vi casos até durante a aula, algumas coisas são ressaltadas, assim, acho que assim, e a gente não tem preparação, né, como médico veterinário para lidar com algumas coisas. Eu acho que essa interação com assistente social, com assistência social deveria ser um, enfim, né, talvez, para a gente ter um pouco mais de interação, principalmente quem trabalha com pequenos, acho que faz falta na formação, né. Então, espero que isso auxilie aí na caminhada de todos os veterinários e, principalmente, quem vai ter contato com os pequenos, né, com os pequenos animais, que com certeza vai lidar com alguma situação com idosos, ou até, hoje a gente vai falar de idosos, né, mas em outras situações também é complexo, né, então espero que seja aí um pontapé inicial para que essas, esses assuntos sejam mais debatidos no nosso meio. Então, fique à vontade, a palavra é sua, e aí depois a gente, eu faço as perguntas do pessoal, dou a palavra para o pessoal que quiser fazer a pergunta, tá bom? Tá bom. Boa noite, boa noite para tanta gente, já vi aqui que está batendo nos 68 pessoas, estou muito feliz, muito agradecida ao professor Augusto, que a gente começou, tipo, a namorar, né, algum tempo atrás, ele escreveu, respondi, demorou e chegou o dia da gente se conhecer, né, então, assim, é muito feliz, sobretudo pela oportunidade de revisitar um tema que fez cinco anos, parte intensamente da minha vida profissional profissional e, consequentemente, também na minha existência, porque nós somos profissionais, somos profissionais, somos pessoas, somos pessoas e somos profissionais, e eu penso que é impossível uma prática profissional não conversar com a gente enquanto sujeito. E foi isso que eu aprendi na Zoonoses, Centro de Controle de Zoonoses, Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de São Paulo, eu fiquei durante cinco anos lá, sei que você vai perguntar, mas eu só quero introduzir este tema, depois você me pergunta como que uma assistente social chega numa Zoonoses, eu vou te contar a tragédia que foi, e agora, vendo tanta gente, a apresentação sua, Juliana, eu estou me sentindo entrando na Zoonoses de novo, porque era uma área de conhecimento absolutamente distante da minha prática profissional enquanto assistente social. Aí eu saio de um local onde os meus pares eram médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeuta, técnico, todo mundo da área da saúde humana, e, de repente, eu me vejo chegando numa área da saúde, mas da saúde animal. Foi um estranhamento da minha parte muito grande, mas eu aprendi a viver com aqueles profissionais, eu tive que ressignificar, acho que a palavra muito importante desse tempo é ressignificar a minha postura, a minha posição profissional, e aprendi. E amei muito estar naquele local, aprendi muitas coisas, ganhei amigos, e eu acho que uma das grandes conquistas minhas foi o título de mestre em gerontologia social, porque a minha pesquisa de mestrado teve como universo este universo, que até chegar lá eu nem conheci, nem imaginava o que fosse. Então, assim, estou me sentindo voltando a um tempo do passado, que não tenho pontos negativos, muito pelo contrário, foi lá que me favoreceu conhecer as velhices, das quais são incontáveis, as quais são incontáveis, e aí eu acho legal a gente conversar, porque eu falo muito, e a hora que eu estiver falando muito, vocês me põem no eixo, porque são tantas histórias, são tantas coisas, então é só boa noite para todos vocês que estão aí, prazer, prazer e prazer, e vamos conversar. Obrigada, Juliana. Fique à vontade, que a gente também gosta de falar, então pode falar aí, que a gente vai falando depois. Aí me põe no eixo, hein? Você quer que eu continue? Por favor. Olha, olha, gente, é interessante, hoje eu já fiquei pensando muito, eu fui lá procurar a minha dissertação de mestrado, que é essa daqui, né, papel, né, hoje ela está disponível, digital, e essa dissertação de mestrado, gente, eu a concluí em 2000, então estou falando de 24, foi em maio, na verdade, vai fazer 24 anos agora que eu concluí a minha dissertação de mestrado, e eu quero contar pra vocês que eu fiz parte da primeira turma, eu fui a quinta pessoa a defender, na PUC de São Paulo, o programa de gerontologia social. Então, eu fiz parte da primeira turma, e o meu tema, que era velhos cães e gatos, trazia uma curiosidade imensa naquela PUC de São Paulo, sabe? Todo mundo queria entender, porque pra mim era muita novidade. Eu vou contar pra vocês como que eu passei da saúde humana pra saúde animal. Bom, eu sou, ah, eu não disse pra vocês, e a Juliana também me informou, eu sou funcionária pública municipal aposentada, já tem 12 anos que eu sou aposentada, e de lá, depois da minha aposentadoria, eu fui ser presidente dessa organização social, antiga ONG, que a gente falava, hoje é OSC, né, Organização da Sociedade Civil, que chama Olho Observatório da Longevidade Humana, que tem o propósito principal, nossa missão é disseminar o conhecimento qualificado sobre velhice, longevidade, gerontologia, então essa é a nossa missão e é nisso que a gente tem que trabalhar. Bom, vamos lá começar, como é que eu pulei de assunto. Não sei se vocês se lembram, eu não estou vendo a cara de muita gente aqui, de ninguém, mas eu sou do tempo em que Paulo Maluf era prefeito da cidade de São Paulo. E eu, depois de Paulo Maluf, eu sempre repetia isso, Maluf nunca mais, né, porque ele foi um prefeito horrível, ele trouxe grandes prejuízos para a nossa cidade, a história política dele é muito ruim, e aí ele conseguiu fazer o seu sucessor, que se chamava Celso Pitta. Então foram oito anos, quatro de Maluf e quatro de Celso Pitta. Qual foi o prejuízo maior que Maluf trouxe para a cidade de São Paulo? Ele implantou, em substituição ao SUS, um programa de governo chamado Na Saúde Paz, que negou, aliás, São Paulo ficou, no tempo da gestão deles, fora do SUS, e o Paz era uma cooperativa para atender a saúde dos munícipes da cidade de São Paulo. Isso foi pós-88, quando o SUS foi implantado no Brasil. E aí eu trabalhava num hospital público municipal aqui na cidade de São Paulo, eu trabalhava na maternidade e na pediatria, atendendo crianças e mulheres, sobretudo, que estavam tendo filhos. Imaginem essa situação. Aí o Paz foi entrando na cidade inteira e chegou o tempo de entrar no hospital. Eu sou funcionária pública, eu não perdi a minha qualidade de funcionário público, mas todos nós, 90% dos servidores tiveram que procurar um lugar para trabalhar. Então, assim, a gente não foi mandado embora, mas o hospital não podia ficar mais com a gente, porque eu fui uma das resistentes que não concordava com isso, e quem não concordava iria embora. E aí, imaginem vocês que comecei a bater de porta em porta, todo mundo fazia isso, não tinha lugar para a gente trabalhar. Eis que o único lugar que abriu as portas para mim foi o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. Na verdade, eu nem sabia direito o que era a zoonoses, eu tive que aprender com os veterinários o que era a zoonoses. Bem, quando eu fui aceita para trabalhar lá, todo mundo brincava comigo, Maria, o que você vai fazer no CCZ? Você vai ser assistente social de cavalo? De gato? De cachorro? Nossa, o que você vai fazer? Eu também tinha essa pergunta. Eu sempre gostei de música, poesia, e eu era chefe do serviço social quando eu saí de lá. Eu escrevi no nosso quadro de avisos a seguinte frase, de um poema, que diz assim, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Prestem atenção, eu não sabia o que me esperava. E eis que eu estava muito indignada com o processo de nós termos que ir embora, de sair daquele lugar, enfim, estava revoltada. Aí, quando for chegar no Centro de Controle de Zoonoses, eu trabalhava na Moca e o CCZ ali em Santana. Quando eu chego no Centro de Controle de Zoonoses, eu olho, prestem atenção, a divisão que eu fui trabalhar, divisão de controle da raiva. E eu estava raivosa com os dois prefeitos, com tudo que eles fizeram conosco. E eu acho, gente, que era tudo que eu precisava, porque o CCZ controlou a minha raiva, a raiva barra indignação com todo o processo. Caio nessa divisão, que claro que a raiva que eles controlavam não era humana minha, mas era dos animais, o controle de raiva, tudo que você sabe que eu não vou entrar nessas coisas, não. Bom, eu estou só falando com o veterinário, não é, Augusto? Ou tem gente de outras áreas? Não, a maior parte sim, tá? Mas, por exemplo, eu não sou veterinário, tá? Então, nós temos não veterinários também. Estou vendo a Ana, que é engenheira, não são 100% de veterinários, vamos colocar que são 80%. Mas, assim, o animal é algo em comum a todos nós, tá? Beleza, obrigada pelo esclarecimento. Aí, gente, eu chego lá, fui muito bem recebida pela equipe dos veterinários, exatamente, a grande divisão era divisão de controle da raiva, mas dentro dessa divisão tinha um setor chamado setor de vistorias ou sanitária. Aí, dentro, eu fui especificamente para essa divisão, esse setor. E aí tinha, acho que, cinco ou seis veterinários que amaram a minha chegada. Nossa, eu já fiquei feliz, porque eu saio de um lugar, vou para o outro. E não era a Marília que eles esperavam, mas a assistente social, porque até então eles nem me conheciam. E aí, começa a conversar, dialogar, tem que pensar tudo diferente. Que discurso é esse? Do que eles estão falando? E aí, eu deparo com a situação, o problema. Por que eles queriam uma assistente social? Porque veterinário foi formado para trabalhar com bicho. E eles estavam trabalhando com pessoas, porque o setor de vistorias ou sanitária atende ainda as denúncias da população em relação aos animais domésticos. Em São Paulo, tem uma lei de Jânio Quadros que diz que as pessoas podem ter até 10 animais em casa. E a população sabia disso, e era exatamente aí que o bicho literalmente pegava. porque essas pessoas cometiam um descumprimento de uma lei municipal, eles eram intimados e eles eram multados e eles não resolviam os problemas. E veterinário não sabe, eu estou falando de um discurso de um tempo vivenciado, gente, eu acho que depois vocês podem me questionar, mas eu estou trazendo a minha experiência. Daí, eles não sabiam como lidar com essas pessoas. detalhe, a maioria desses vizinhos denunciados eram pessoas idosas, que tinham um grande número de animais de estimação, e eu não estou falando de dois, a lei dizia 10, mas não é 10 para todo mundo, tem que ter condições para oferecer a esse animal, porque eu não posso ter 10 animais de grande porte, 10 cachorros, cães, dentro de casa, mas tem que oferecer até 10. E eles tinham 20, 30, 40, 50, 60, 80, né? E eu já cheguei na casa que teve 200 cachorros. Então, vocês imaginam o que é isso, já fui em casa de 80, 100 gatos, imagina a gente contar esses animais. Aí, fui conhecendo essa realidade, essas demandas, né? E aí, também eu vou fazer um parêntese, eu já era assistente social, hoje eu tenho 40 anos de serviço social, tá, gente? Eu fiz no ano passado, agora estou entrando por 41 anos de formada. Naquela época, eu estava com 20, alguma coisa, nem lembro agora. E eu achava que eu sabia tudo do serviço social. Para mim, eu já era uma excelente assistente social, né? Que está... Que tinha condições de entender toda a realidade social. Já achava que eu sabia tudo. Quando eu comecei a sair com os veterinários para fazer as visitas domiciliares naquelas casas, eu cheguei à seguinte conclusão. Gente, eu não sei nada. E a minha grande pergunta era assim, o que é isso? O que esses bichos, esses animais, representam para essas pessoas? E eu perguntava, eu fazia essas perguntas. Aí, as respostas que me incomodaram. Eles são a razão da minha vida? Eles são meus filhos? Eles são a minha companhia? Eu gosto? Eles me dão sentido na vida? E diziam assim, e bicho é melhor do que gente? Ah, gente, imagina uma assistente social que foi formada para trabalhar com gente. Escutar só isso, essa repetição. Bicho é melhor do que gente. Ó, parênteses, eu concordo que tem muito bicho que é melhor do que gente, tá? Eu fui aprendendo isso na prática. Mas eu não podia achar que isso era absoluto, porque eu vinha justamente de uma prática de humanos, de intervenção e etc. Bom, comecei, fui, e a gente fazia o trabalho juntos. E aí também foi uma novidade eu dialogar com o saber que eu nunca, até então, tinha trabalhado. Eu trabalhava, como eu disse, com pares. Imaginem eu conversar. Quem são os profissionais das zoonoses que eu encontrei lá? Veterinários, a maioria, biólogos, não é? Que tinha um grupo grande de biólogos. E aí eu comecei a fazer uma ponte. O que o biólogo fala? O que o veterinário fala? E os veterinários e tal. Conclusão. Eu fui fazendo uma nova reconstrução do meu saber. E eram tantas situações, gente, que eu falei assim, eu não sei como trabalhar com essas pessoas. E aí entrou o programa de pós-graduação em gerontologia. Eu nem sabia que existia. Tinha uma professora que era referência no serviço social e era professora da PUC. Eu não sei como eu consegui uma entrevista com ela para levar a situações, problemas que eu vivenciava, que tinha dificuldade de intervir, para ela me ajudar. Quando eu contei para ela, ela fez uma provocação para mim que foi brilhante. Ela falou assim, por que você não transforma esse universo, esse campo de trabalho, em um campo de pesquisa? E transforma isso em uma pergunta? E traz para estudar com a gente? Ou seja, eu fui convidada para entrar no programa que naquele ano estava iniciando, em 97. Portanto, aí eu aceitei. E foi legal, porque eu pedi liberação lá nas onoses para estudar e etc. E aí eu fiz esse percurso. prática, academia, academia, prática. E aí fui estudando, fui conhecendo, fui fazer esse aprofundamento, essa investida no campo da gerontologia. Por que gerontologia? Gerontologia é o estudo do envelhecimento humano. Naquela época era muito novo no Brasil, hoje já avançamos muito. E aí eu comecei a estudar os clássicos da gerontologia, Simone de Beauvoir, para explicar a velhice. Aí eu levava as questões. A minha orientadora de mestrado foi a doutora Elisabeth Mercadante, que é uma socióloga, melhor, ela é antropóloga, que trazia o conhecimento da antropologia. Ela chegou a fazer visitas comigo para entender do que eu falava, porque era muito difícil. Enfim, e aí o tempo foi passando, gente. E eu concluí o meu mestrado. Eu digo assim sempre. Então, acho que estou voltando um tempo assim, bem, está longe, mas ao mesmo tempo está aqui muito presente, do quanto que os bichos interferiram na minha experiência profissional. Na PUC eu era chamada Marília dos Bichos, porque era o tema da minha pesquisa, as pessoas me conheciam com isso. E foi muito bom, porque a própria zoonoses me permitia andar pela cidade de São Paulo, em outros municípios, para discutir essa relação homem-animal. E eu não posso deixar de fazer referência a uma pesquisadora, uma psicóloga, que talvez vocês já conheçam ela de literatura, a doutora Anelori Fuchs, que foi uma das pioneiras que introduziu nos hospitais, em instituições, a PET-terapia, que hoje chama isso, mas naquele tempo ela tinha outro nome. E eu tive muitas... Ela foi banca do meu mestrado, eu tive muitas conversas com ela, porque ela explicava muito, me encaminhou muita literatura legal. Então, eu pude aprender muito, muito, muito. Passei por situações, gente, nessas casas, aprendi muito. Uma das coisas que eu mais aprendi é que, às vezes, a gente se forma esperando que a gente vai atender as pessoas só no consultório, numa instituição. A minha prática era nas casas das pessoas. Muitas delas nem deixavam a gente entrar na casa, porque era a prefeitura que estava chegando, ela sabia que estava descumprindo uma lei que era ser multada. Então, ela fechava as portas. E aí, eu, uma assistente social que batia na porta dela, que sabia, aprendia como entrar na casa, como trazer o problema, como intervir. Praticamente, já tive que tomar banho na rua, sabe, assim, de borracha do vizinho, pegar mangueira, porque eu entrava em casas que eu chamo Deus me livre, e ele me livrou, graças a Deus. Assim, indescritíveis, em termos de higiene, de limpeza. Imagina 40 gatos, 60 gatos fazendo suas mesmas. Não tinha nada do que a gente trata dois animais em casa. Não tinha lugar para a gente sentar, pisar. Eu tinha meu kit vistoria, porque era bota. Todos os cuidados que a gente tinha. Então, foram anos, assim, que me ressignificaram a minha existência profissional e me ensinaram uma coisa que eu tenho carregado para a vida. Aqueles velhos que eu vivi durante cinco anos, e depois eu li uma autora que me ajudou muito. O que eu aprendi? Aquelas velhices, eu defini assim, essa eu não quero para mim. Eu não quero chegar na minha velhice e só ter bicho. Eu amo bicho, gente. Eu tive, as zoonoses, inclusive, me deu através da veterinária lá, que a gente era colega de trabalho, o gato chamado Godô, que viveu 19 anos comigo. Então, de verdade, gente, eu falava, essa velhice eu não quero. O que essa idosa fez durante a sua vida? E os significados estão na dissertação, e não estou entrando ainda no objeto da dissertação, estou só contando, assim, esse processo, que eu quero, que eu posso aprender com essa prática. E eu, estudando a gerontologia, eu fazia as reflexões, as visões, as interpretações. Então, foi muito legal. para um pouquinho aqui para vocês agora, Juliana e Augusto, eu estou aqui. E se alguém... Olha, eu não consigo ler as perguntas. Não, fique tranquila. O que eu estou falando me desconcentra se eu ler. Fica tranquila, que o chat eu dou conta aqui. Então, está o... Deixa eu... Eu vou ajudar aqui também. Eu tenho algumas coisas, porque eu me detive muito na tua dissertação de mestrado. Inclusive, pessoal, não sei se vocês viram, nós colocamos os links, tanto da dissertação, quanto da tese da doutora Marília, mas esse assunto que nos une aqui é da dissertação de mestrado. Então, o link está ali. Eu fiquei realmente muito impressionado, eu estudei muito a tua dissertação, e eu queria que você dissesse se a minha impressão é correta de uma coisa que eu tive. Porque as reclamações que o CCZ recebiam eram no sentido completamente negativo, ou seja, eram críticas, aquelas pessoas que viviam, na maior parte, sós ou quase sós, com um número enorme de animais, e em condições de higiene muito questionáveis, algumas absurdas. E a impressão que eu tinha é que o serviço, ele tinha quase que uma preocupação, quase que um serviço de polícia, era mais punitivo. Vocês recebiam reclamações no sentido punitivo, nós precisamos ir lá e fazer alguma coisa, porque aquilo ali é um absurdo. E aí, se eu entendi direito do teu trabalho, Marília, você entra nesse serviço com essa visão, com esse propósito, para acabar com aquilo, ou para, de alguma forma, reduzir aquilo, só que parece que a tua vivência foi mudando a tua percepção completamente. Então, se eu entendi certo, você chega com uma visão e termina, digamos assim, a história com uma visão completamente diferente. Ou seja, muito mais positiva dessa relação homem-animal, e no sentido, no sentido de fato, de uma... Parece que você mudou completamente a tua visão de mundo, de velhice, de animal, de abandono, de terceira idade. Então, eu queria que você me dissesse se está correta essa impressão que eu tive, porque ela é muito bonita do ponto de vista existencial, já que você gosta da Simone do Bourbois, que é completamente existencialista, parece que você mudou a tua existência ali da forma como você relata essa tua experiência. Está correta essa minha percepção? Olha, as zoonoses, naquelas intervenções, ela era o município cumprindo uma denúncia, não era nem reclamação, era caracterizado... Os munícipes entravam através dos canais competentes denunciando uma vizinha, um vizinho, que lhe causava dano. Agora, eu quero trazer o outro lado da moeda. Imagine você mora do lado de uma casa que tem 40 cachorros, que tem 20 cachorros, e que não são tratados do jeito que tem que ser tratado, porque para as pessoas, elas achavam... E aí, os veterinários faziam este papel também, de chegar lá, para a pessoa, aquilo era o que ela fazia de melhor, mas os animais também eram prejudicados em muitas situações. Eu aprendi, vi tudo o que um veterinário fazia. Eu não estou me metendo na área dos veterinários aqui, mas eu via bicheira que eu acho que a coisa mais congenta que alguém pode ver é aqueles bichos dentro dos animais. Com todo o respeito, veterinários, eu estou falando aqui porque eu estou me sentindo à vontade com vocês. Mas, Sarna... Fica à vontade. Fica super à vontade, viu? Super à vontade. Ninguém vai me... Ainda mais está gravado aqui, mas eu estou falando porque... E, aliás, eu estou vendo só três pessoas aqui na minha tela aqui. Então, a Juliana, o Augusto e a... Então, fica o apelo que eu já fiz para outras pessoas ali, mas é tão bom a gente ver, gente. Eu adoro. Claro, exatamente. Aí, olha só. Aí, aquelas situações diarreia... Diarreia? É diarreia mesmo, né? Onde que os bichos, sabe? Nossa, terrível. Bichos magros. Olha, tinha situações de todos... Maus tratos. Eu vou resumir na questão de maus tratos. E o veterinário também fazia essa coisa de proteção animal. Então, essas pessoas estavam descumprindo uma lei. Vocês sabem da lei de proteção aos animais. Muitas situações dessas estavam descumprindo os animais. Eram mal tratados. E, naquele tempo, olha como é complicado, gente. O que a Zona Nossos oferecia? O sacrifício dos animais. Que, naquela época, era só o que podia fazer. Hoje, não é mais assim. E eu estava lidando com pessoas que a vida deles era o bicho. Então, assim, tinha uma parte legal. Por isso que os veterinários queriam tanto uma assistente social. Depois, também, eu trouxe uma psicóloga. Nós éramos uma dupla. A psicóloga e a assistente social. Que fazia a interpretação dessa relação e traduzia o que isso significava. Porque não é simplesmente chegar lá, veja, e tirar. Porque tinha mais de 10. E 10 em condições desfavoráveis. 20, pior ainda. Vamos levar seus animais para o CCZ. Chegando lá, a gente vai sacrificar os bichos. Ora, é a razão da vida dessas pessoas, desse sujeito. E a grande questão que a gente falava, a gente tira e põe o quê no lugar? Não é? Se eu entendia, porque eu fazia a questão social. Os veterinários eram agentes listores. Eles podiam multar. Eu não. Eu era uma assistente social. Então, eu fiz muitas intermediações entre o público e os veterinários lá não eram chiitas. Por isso que eles desejavam tanto a presença nossa para intervir, para explicar, para resolver. E, por outro lado, tinha o sujeito humano ali que não tinha nada na vida a não ser bicho. E eram idosos. Idosos. E tinha também pessoas que não eram idosas. Então, foi essa imersão neste universo que eu fazia essa mediação. Então, na verdade, eu cheguei, viu, Augusto? Sem conhecer no que eu estava me metendo. À medida que eu fui mergulhando, eu tive que ir ver as estratégias de intervenção. Inclusive, Augusto, eu estou falando aqui para vocês, hein, gente? Eu aprendi nas zoonoses que tem casos que não tem solução. e o assistente social é formado para dar solução a casos. Mas, tem uma série de implicações nisso. O que é um caso sem solução? E nós tivemos uma senhora que criava a pomba dentro de uma kitnet e tinha um galo que se chamava Janjão. Ou seja, kitnet, ela nunca deixou a gente entrar dentro da casa dela. E ela, os vizinhos queriam pôr ela para fora do prédio. mas a vida dela era formada nos pombos que ela alimentava dentro de uma kitnet. Não tinha móvel nenhum. Quando ela abria um pedacinho da porta eu conseguia ver o apartamento que não tinha luz, não tinha nada. Ela só tinha o galo Janjão e os pombos que eu não sei quantos porque nunca conseguimos contar. Entende? Mas aquela mulher, e aí você vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, será que a pessoa tinha doença psíquica? Não é? Também tinha isso. Tanto é que as pessoas que foram elegíveis para a minha dissertação a gente procurou separar isso para não falar nossa, é doença mental, é um transtorno mental, é alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe que tem os acumuladores, tem um monte de situação. Então... Doutora Marília, posso fazer um... Pode. A Vanessa vai fazer uma pergunta, ela falou que tem a ver com o que a senhora está comentando, aí acho que já pode juntar tudo, pode ser? Pode, estou disponível. Vã, por favor. Boa noite, Marília, tudo bem? Tudo. quando você ficou contando da relação dos idosos e do abandono, eu fiquei muito pensando se não tinha uma relação entre eles não terem mais condições físicas para limpeza dos locais, ou também, assim, não ter outra pessoa para poder ajudar, limpar, então, assim, não é por mal que eles deixavam o ambiente sujo, porque eles não tinham condição física para isso. E aí, como que você... Tinha esses casos mesmo e se tinha... Como que vocês agiam em relação a isso? Ó, eu acho que tinha as duas situações da pessoa não ter condição e ela não desejar fazer também. Porque chegava num momento, em algumas situações, olha, gente, foram inúmeros casos, em que elas se misturavam com aquilo e a normalidade para ela era aquela vivência que ela tinha. Por outro lado, tinha uma vez uma senhora que nós atendemos e aí se perguntou o que a gente fazia. Ela morava sozinha, era portuguesa, casou-se, o marido faleceu, ela não tinha vínculo, não teve filhos, morava na zona oeste de São Paulo, ali perto do... Acho que é Jaraguá, não me lembro exatamente aonde, Jaguaré, Jaraguá. E aí ela se relacionava com os vizinhos que passavam em frente, porque todas elas tinham dificuldade de relacionamento com os vizinhos, porque ela era a pessoa não grata na vizinhança, por causa das situações que ela provocava no espaço físico, cheiro, latidos altos, o gato que passava para o quintal dela para fazer os cocôs lá na planta, todas essas histórias que vocês sabem que acontecem quando não há o controle do cuidado. e aí um dia os vizinhos que a viam só pela janela, pela porta, perceberam que ela não respondia já tinha dois ou três dias. Aí eles conseguiram chamar, ela não respondia, eles arrombaram a porta, quando chegaram dentro da casa dela, ela estava caída no chão, ela passou mal e estava lá. E aí essa vizinhança, gente, essa foi uma história bem legal, que deu certo, eu tenho, eu não tinha, eu fiz vídeo dessa intervenção. E aí o que aconteceu? Ela foi para o hospital e aí chamaram as onóis. Quando eles entraram dentro da casa dela, pensa numa casa sem condições de ninguém viver. A geladeira dela tinha carne podre. Os gatos, quando ela ficou, quando, assim, ela foi internada, os gatos, ela tinha gatos, não tinha cachorro, só gato. Eles desapareceram da casa dela. E aí o que aconteceu? Ela foi internada, teve um problema grave de saúde e os vizinhos queriam muito ajudá-la. Eu fui ao hospital, pedi autorização a ela, expressa, escrita, para que a gente pudesse entrar na casa dela como zoonose, como prefeitura do município de São Paulo e fazer a limpeza. Gente, cuidado, eu aprendi muita coisa na zoonose. O lixo, para a gente, é uma coisa, para eles, são valores humanos. para fazer a limpeza, entenda, entre aspas, da casa dela, porque era um ambiente insalubre. Acúmulo de material inservível, de todas as formas, acúmulo de animais sinantrópicos, todos que tinham lá daquelas situações. E aí, ela autorizou, saíram quatro caminhões de lixo da casa dela. E uma das coisas que me impressionou foi a primeira vez, depois eu vim outras vezes, ela teve gato que morreu, o gato ficou debaixo da cama, quando a gente começou a remover todo o lixo, sabe, me corrija se eu não falar a expressão certa, a ossada dele estava lá inteirinha, quando mexeu, a ossada foi caindo, ou seja, um bicho morreu, decompôs, virou a ossada, e ela nunca limpou aquele espaço. Entende do que eu estou falando? Aí limpamos, os vizinhos se mobilizaram, fizeram mutirão, pintaram a casa, deram móveis novos e ela voltou para casa. E aí, gente, aí eu vou responder parte da sua pergunta, ela disse assim, você pensa que eu gostava de morar na casa daquele jeito? Eu não limpava a minha casa porque eu não tinha condições de limpar física, eu ia pegar o lixo para levar lá fora, ele caía no chão, eu não conseguia abaixar para limpar. Esse traduz um pouco a sua pergunta, ela não tinha ninguém, ela não deixava ninguém entrar na casa dela porque ela tinha vergonha e a casa dela foi piorando, piorando o cheiro. Tem uma coisa que eu não esqueço de Zona Nossa, quando eu passo na cidade de São Paulo, em frente a uma casa, eu falo aqui, tem muito gato, porque o cheiro ficou no meu arquivo de olfato, é assim, passei, já sei, mas aqui não tem um gato só, tem muitos e a casa está naquela situação. E parar para pensar que os gatos têm um olfato muito mais aprovado do que o nosso, eu tenho dois, e a gente já fica preocupado com caixa de areia, se a gente começa a sentir o cheiro é que eles já estão sentindo há um tempo, imagina sentir fora, se você está falando, eu estou só imaginando algumas coisas que... Não, gente, a pior coisa é o cocô de gato, acumulado, aquilo é insuportável para a gente intervir numa casa, e ela não deixava o veterinário entrar, que é uma coisa que nós aprendemos, o veterinário usa branco, o que ela faz da janelinha dela, da grestinha? Ela fala, estava escrito Secretaria Municipal de Saúde, chegaram eles aqui para me voltar, para me enfermizar a minha vida, não vou entrar, e não deixava. Eu nunca usei branco, eu não iria, o carro com a prefeitura, eu parava num ângulo que ela não pudesse ver, porque eu bati a palma no portão, me apresentando, sou assistente social da prefeitura, vim aqui conversar com a senhora para ver se ela está precisando de alguma coisa, aí era uma senha favorável, se ela captasse, eu conseguia entrar, mas o veterinário mandava para o caso para mim, Marília, não atende a gente, não consegue, veja se você consegue, ali era onde que a gente traçava um problema de prevenção. Voltando, viu, Vanessa, e tinha os outros casos que invariavelmente ela acostumava com aquela sujeira, foi nesse tempo, gente, que eu parei de tomar café e água na casa dos outros, por quê? Não tinha condições de beber água, eu bebi água antes, ela me, se assim, vinha oferecer um cafezinho, aí eu fiz um cafezinho para a senhora, muito obrigada, eu não tomo café, eu não mentia, deixei de tomar café, porque não, era uma questão assim de proteção à minha saúde em relação àquelas casas, eu estou um pouco descrevendo, gente, não tem, não sei, talvez alguns de vocês tenham entrado nessas casas e está sabendo do que eu estou falando, que é verdade, é assim, não é só a presença dos bichos, mas a desorganização do espaço em relação à presença desses animais, não sei, Augusto, a Juliana, me ajudem, estou no caminho, estou ajudando? Sim, eu acho que está. E assim, eu acho muito enriquecedor o que você está contando para a gente, porque é uma visão que a gente não tem na faculdade, como veterinários, a gente não aprende esses nuances das pessoas que são coisas importantes a serem, e como veterinários, a gente aprende só do animal, né, então, e a gente não trata, a gente trata o animal, mas a gente tem que lidar com o dono do animal, e aí me vem uma frase que muitas, muitas pessoas quando entram no veterinário dizem, né, que, ah, eu faço veterinário porque eu odeio pessoas, não gosto de gente, eu gosto de bichos, e aí você entra numa vigilância sanitária, lidar com uma situação dessa, que você tem que trabalhar muito mais com a pessoa do que com o animal em si, né, então, é por isso que eu acho que o seu trabalho é muito enriquecedor, e está sendo de grande, nossa, essa conversa está muito boa. Boa, Vanessa, e é exatamente por isso que eles gostaram da chegada de uma assistente social, exatamente, porque eles não conheciam de relacionamento humano, eles sabiam de bicho, só que o problema deles não era o bicho principal, o problema deles eram as pessoas, e aí vocês não têm, e eu fui formada para trabalhar com pessoas, portanto, era esse ideal, e olha o desafio meu de representar o serviço social para um grupo de veterinários, né, que queriam a presença do assistente social, e eu não esqueço de trazer a minha colega psicóloga, a Sueli, gente, quando nós saímos dessas casas, e o motorista lá dirigindo, e nós duas, tá, 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 e eram longe, porque a gente fazia São Paulo inteiro, essa senhora, isso, o que a gente faz? Gente, foi enriquecedor, né, e eu penso que na formação de vocês, quem é o dono? é, hoje não é mais dono, né, naquela época era dono, hoje é o tutor, quem é o tutor? É uma pessoa humana, que tem no animal um significado, e hoje, eu tenho percebido muito, isso que eu me afastei disso, que depois eu vou chegar para onde que eu fui parar na violência contra a pessoa idosa, mas que hoje os animais estão substituindo os filhos, eu vejo um número grande de pessoas falando de seus bichos, assim, ele é a minha criança, meu bebê, é o meu filho, e muitos profissionais também falam para os, eu vejo isso, falam com os seus clientes, né, olha, o seu filho, até para aproximar uma relação, eu acho que isso é muito importante a gente ver que significado, e esse foi o teor do meu trabalho, assim, não é, numa metodologia, que tinham para essas pessoas, eu recolhi deles os diversos significados, e eu acho que isso é importante para vocês que trabalham, quem é o tutor, o que está atrás daquela relação, e cada vez mais a gente sabe que os animais estão tomando um lugar de primazia, não é, gatos, cachorros, e hoje a introdução de outros, então, assim, eu nunca fui contra bicho, mas na zoonose me assustou os tipos de relacionamento que haviam entre homens e mulheres, desculpa, entre humanos e seus animais, foi essa provocação, viu, Augusto, quando você fala isso, realmente mudou muito, mudou muito, eu sempre tive bicho na minha existência desde criança, minha mãe era tão severa com a gente que quando o bicho morria, o cachorro, mais cachorro, ela nem deixava a gente fazer enterro dele, ela dizia, isso é cachorro, a gente criança e dava os nós nela, fazia uma cerimônia de um atrás do outro, levando na caixinha, sabe aquela, a cerimônia do adeus, mas mamãe era rigorosa, bicho é bicho, gente é gente, né, aí quando eu chego na zoonose, não, bicho é melhor do que a gente, eu falei, tá, o que elas estão falando, ali eu me aprofundei. E eu, a senhora foi falando, eu, mais um comentário, para a senhora, para a gente aprender mais um pouco, mas, é uma questão muito multidisciplinar, né, eu não sei se a senhora sabe disso, mas os veterinários, eles têm muito sofrimento, nós, veterinários, temos muitos sofrimentos psíquicos, exatamente, por isso também, porque a gente não é preparado para lidar com esse tipo de coisa, e a gente lida, né, e não é porque talvez alguns prefiram animais do que pessoas, animais não, do que animais humanos, né, que a gente não sofre em ver aquela situação, né, a senhora comentou, mas eu ia comentar exatamente isso, uma, eu tive uma, foi uma pós-graduando que foi minha monitora quando eu estava na graduação, e ela era da saúde pública e ela trabalhava com acumuladores e ela comentou exatamente isso, que uma vez ela foi numa casa de uma senhora que tinha muitos animais e tinha um cachorro que tinha falecido e ficado lá junto com os demais cachorros que estavam lá e urina e fezes e tudo mais, e é, assim, como que a gente lida com isso, né, porque não é só essa situação do veterinário, a gente não vai se preparar para isso, né, mas talvez a gente tivesse, a equipe tem que ser multidisciplinar, é muito complexo essa relação, né, quanto mais eu vou ouvindo outras pessoas, mais eu vou entrando na minha área, né, que é produção, mas enfim, essas relações são muito complexas e a gente não está preparado para lidar com isso, eu acho que é a origem de muitos dos problemas que a gente encontra, porque tem essa também, essa questão da teoria do elo, eu não sei como a senhora chegou, mas vai chegar na violência contra os idosos, mas a teoria do elo que fala sobre, que muitas vezes o agressor, ele primeiro agride os animais como um treinamento para agredir humanos, por exemplo, então, não é raro, eu ouvi relatos de gente que trabalha na clínica que fala que uma mulher chegou lá porque o homem batia no cachorro e nela, e no filho, né, então teve uma colega minha que compartilhou, que descobriu que a moça começou a chorar na frente dela, uma veterinária, o que uma veterinária vai fazer? É, o que ela vai fazer? Como que ela vai lidar com aquela situação, inclusive no particular dela depois que já acabou a consulta? Então, eu acho isso muito, se a senhora puder falar um pouco desse trabalho que vocês faziam em conjunto mesmo, né, e para a gente, acho que, reforçar essa necessidade do trabalho multidisciplinar, porque é o que a senhora falou, a gente como veterinária tem que entender que aquela pessoa está em sofrimento por não conseguir dar as condições adequadas, ao mesmo tempo que a gente está ali para tentar garantir um bem-estar animal mínimo que não existe naquela situação, né, então é muito complexo, assim, quando eu paro para pensar nesse assunto, eu pifo, na verdade, porque não tem uma solução que não envolver várias pessoas juntos, porque psicólogo, por exemplo, também é essencial nesse processo, né, então, para a gente e para a pessoa, então, enfim, se a senhora pudesse falar um pouco, não sei se eu fui muito, eu gosto de falar também, então. Tá bom, ó, eu estou vendo a Ana Júlia, a Jéssica, tem alguém com ele, com a Jéssica aqui, oi, e o Felipe, muito bom ver vocês, viu, gente, é muito bom mesmo, é a carinha de vocês. Já já faz as perguntas que eles fizeram. Então, tá, eu vou ser mais objetiva para a gente aproveitar, Augusto, até que horas nós temos? Ó, teoricamente, a gente não tem limite. Ai, meu Deus, isso é um perigo, por quê? Mas, sei lá, os mais tardes que a gente vai é nove, nove e meia. Nossa, não, posso ir até as nove? Sim, fique à vontade, por favor. Porque eu tenho uma pessoa que morreu hoje, eu trabalho com pessoas idosas, ela faleceu agora de tarde, a sobrinha dela me ligou e ela está super mal, e ela mora aqui pertinho, eu vou na casa dela depois dar um apoio para ela. Então, se vocês me permitirem até as nove horas. Fique à vontade. Aí, eu fico à vontade. E muito obrigado por estar aqui, mesmo numa situação dessa. Não, mas dá para a gente conciliar, eu falei para ela, eu vou entrar agora no trabalho, depois eu vou aí ficar com você, a minha irmã foi lá visitar. Então, vamos à questão da importância de outros profissionais, dessa equipe, a interseccionalidade, a interdisciplinaridade, os inter da vida. eu não vejo em nenhuma grande clínica profissional que não seja o veterinário, não é? Mas, quem leva bicho numa clínica? É gente. Eu fico pensando na hora da morte do animal. Veterinário é tratado, tem formação para acolher uma pessoa, você chega para ele e fala assim, olha, e olha só, hein, gente, vocês podem sacrificar, eu não sei se é essa palavra que eu uso hoje, é sacrificar. Sacrificar. Eutanásia, eutanásia, já se falava, mas sacrificar é menos doloroso para vocês, né? Não, sacrificar é pior, é pior, acho que sim. É melhor. O sacrifício a gente ainda usa para algumas questões de zoonose, mas normalmente a gente fala. Não ouvi, cortou o áudio. Acho que você apertou no teu, mutou o teu celular aí. ou será que está acabando a bateria dela? Só um pouquinho, tá bom. Será que vocês só não apertaram em alguma coisa para mutar? quando a gente aperta sem querer, né? Agora sim. Já dá tudo certo. O áudio dela é naquele outro ali. É no computador, né? Isso. Acho que caiu o outro. Acho que ela está digitando para a gente. Está reiniciando. Estão crescendo nesse relacionamento do homem-animal. Acho que estava na hora de vocês fazerem essa provocação de outros profissionais na prática de vocês. De tal maneira que vocês possam lidar. Ou, não é? A formação nesse sentido. Você fala, mas eu não sou formado para isso. Mas é isso que aparece na prática na qual vocês têm que defrontar. E a própria... Eu sei que veterinários, né? Já não sei os que trabalham em saúde pública, não tem essa prática de... Estou falando de animais domésticos. Porque aí tem outras áreas do conhecimento de vocês. Mas estou trazendo assim para uma cidade. E vocês atendem as pessoas no consultório, na clínica, né? Ou no consultório onde vocês trabalham. Mas o fato de a gente ir na casa da pessoa, eu acho que alarga muito. Aquilo que eu falei, eu atendi as pessoas no hospital. É claro que o assistente social faz muita visita. Mas o fato de você chegar na casa deles, abrir aquelas portas, vocês falam, gente, é essa. E isso já dá o cenário que vive e aí a intervenção que vocês podem fazer. Estou de cabeça virada aqui de novo, né? Deixa eu fechar essa aqui. Não, está direitinho. Não, vai a cabeça... A imagem está direitinho. Não, está bom. Não, o outro era para virar lá. Acho que eu li. Então, gente, é a necessidade de um conhecimento de outros profissionais, psicólogo, assistente social, para fazer essa mediação do sofrimento, inclusive. Eu aprendi que, quando ele fala que ele é o meu filho, não é como o meu filho. Ele é o meu filho. Eu já vi em casa, gente, os nomes tinham sobrenome. Os bichos tinham nome e sobrenome, né? Que as fotos na casa dele não eram de pessoas, eram dos animais. E aí, quem sou eu para falar assim, nossa, que coisa maluca? Não, aquilo é um significado para a pessoa, no qual nós temos que respeitar. Aí, até ser doentio ou não, tem um caminho, mas não é o veterinário, não é assistente social, vai fazer essa crítica. Quando você fala, Augusto, dessa ressignificação, foi muito. E, às vezes, gente, era muito difícil, porque eu acho que deu tempo de eu ler uma pergunta, sabe? No caso, o veterinário preenchia os requisitos para ser um agente listor. Em muitas circunstâncias, ele tinha que multar, porque ele descumpriu uma lei. E essas pessoas não pagavam multa, viu, gente? Porque não tinha grana para pagar. e ia para o ativo público do município, muitas vezes, com risco de perder, inclusive, seu imóvel. Eu já atendi uma situação em que os vizinhos reclamaram de um senhor que tinha... Gente, eu passei cenas dolorosas na minha existência, nesse meu trabalho, no qual eu acompanhei os laçadores, a carrocinha, todo aquele equipamento, que eles foram retirar, eu acho que 12 ou 13 animais de um senhor... Esse senhor não era idoso, mas ele perdeu na justiça a guarda, entre aspas, dos seus animais. E aí a gente mediava tudo, sabe? E não tinha jeito, eu não podia falar, não, vai ficar, porque ele gosta dos bichos. Mas aí ele ia lá, dentro de casa, pegava o cachorro no colo, era o filho dele, era o amor da vida dele. E aí eu banquei isso, deixa que ele leva. Vocês já sabem como é laçar bicho, é uma coisa que os bichos sentem o cheiro quando vão ser laçados. Aprendi a isso, gente, eles corriam, faziam cocô, escondiam debaixo de tudo, tinha um cheiro naqueles... É gambão, né? Que diz, que recolhiam os animais. Esse homem pegava cada animal, cada cachorro, levava e ele mesmo punha dentro da carrocinha, tá claro? Era uma cerimônia de despedida. E esses bichos foram levados para as zoonoses, porque ele perdeu na justiça o direito. E eu aprendi que o juiz também não se metia muito nisso. Era muito difícil a gente receber decisões judiciais nesse sentido, gente. Não é fácil. Também para um juiz assinar que os animais têm que ser retirados. E quem era eu, quem seria eu, das zoonoses, que chegava e a senhora tem que entregar os seus animais. Tá claro do que eu estou falando, da complexidade desses relacionamentos? Não é simples. Eu já vi lá nas zoonoses, não sei se funciona nas outros municípios assim, mas os cachorros, os animais ficavam lá três dias à espera. Se não aparecesse gente lá para resgatá-los, no quarto dia, ou no fim do terceiro, não me lembro agora, eles já eram sacrificados. Às vezes, eles iam para aquela câmara de descompressão lá de ar. Aí, eu via gente que não podia ficar com os cachorros todos os dias que antecedia o derradeiro, parar em frente às jaulas, que é aqueles cercados lá, e ficar despedindo do cachorro, conversando com o cachorro. Entende? É relação muito pesada, muito séria, muito significativa. Então, quando eu entrava nisso, eu estava mexendo com a existência das pessoas. Nós já fomos atender uma senhora em que a vida dela era um cachorro, ela morava perto de um cemitério, perdeu o marido, e aí ela viu uva sozinha, ela morava na varanda da casa, que era o quê? Três metros, sei lá, quadrados, e a casa dela era tomada toda por bicho, por sujeira, aquela situação indescritível, aquele cheiro horrível, e ela buscava no cemitério as flores ali do Vila, aqui na zona leste aqui de Vila Alpina, e ela levava as flores para a varanda dela. E aí, quando a gente foi fazer intervenção, porque ela deixou, tudo a gente tinha que combinar, ela fazia parte, tinha um grupo lá de voluntários de uma igreja, o que eles fizeram? Foram dar toda a proteção. Na hora que nós chegamos para fazer essa intervenção, ela começou a ter uma crise hipertensiva, foi parar no hospital, e essa mulher, gente, quase morre. Está entendendo do significado? Imagina, ela tinha concordado em reduzir o número de bichos, ela tinha concordado em mexer na casa dela, mas o organismo dela não concordou. E é nós que a levamos para o pronto-socorro, e eu fui lá, e quase que ela morreu. Imagina se a gente perde essa pessoa numa intervenção como essa, entende? E o município de São Paulo, e os moradores, hoje a gente fala população em situação de rua, que tinham nos animais a sua única companhia no mundo. E o vizinho reclamava lá na Donóssia, dizendo assim, vem tirar esse homem daqui da frente da minha casa. Aí ia a equipe, eu e a querida. E claro que a gente não levava os bichos das pessoas. imaginem, os moradores de rua, população em situação de rua, tratavam os animais melhores do que a si próprios, entendeu? E aí o vizinho, a população, querendo que ele não ficasse ali na frente da casa dele. Tira esse homem aqui, sabe como a vizinha falou para mim, sabe qual o problema dessa situação? Eu não aguento ver esse homem, vou falar a expressão que ela utilizou, com a bunta de fora fazendo xixi e cocoto aqui na frente da minha casa. está entendendo, gente? A mediação é o público, é o direito dela, é o cidadão que está lá na rua, tem razões, então a gente intervia nisso. É gente, é gente. E eu defendia o humano nesse trabalho, e os veterinários a questão animal, e eles se identificavam quando havia maus-tratos, sim, muito. do ponto de vista do tutor, da dona, do dono, era o melhor que ela fazia. Agora, eu citei para vocês, teve uma casa que foi o máximo que a gente encontrou, ela tinha 200 animais, mas ela não tinha renda para cuidar de 200 animais, ela ia na feira, pegava carcaça de frango, aquilo tudo que não tinha condições, nem era alimento ideal dos animais, eles passaram fome, uma vez houve uma intervenção judicial, dizem, vocês me corrijam se são veterinários que não faz parte da espécie dos cachorros, comer um ao outro, não é? Sei lá como se chama isso, mas os animais dela de fome, eles comiam uns aos outros, os animais, porque não tinham comida, os mais fortes comendo os mais fracos, que já estavam cadavéticos, aquelas situações, que eram casos de intervenção. Então, é um pouco isso essa realidade que a gente vivenciou e eu mergulhava nisso. Não sei se tem mais perguntas, porque já é 20h43 aqui, eu já estou sinalizando para vocês aí. A Fernanda, eu acho que, vamos ver, vamos perguntar para a Fernanda, mas ela perguntou um pouco sobre os motivos específicos que levavam a essas acumulações ou como que é uma relação, como que era a relação ao longo da vida. eu acho que é uma, me corrija se eu estiver errada, mas é uma doença psíquica a acumulação, não é? Ou não? É, a doença, é. Olha, gente, isso também foi uma situação muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar, lá, a gente não tinha produção, literatura para a gente recorrer. Aí, inclusive, foi a Elori Fuchs que me deu algumas referências, que eu fui atrás, e aí eu até marquei no Instituto de Psiquiatria da USP, gente, é uma consulta, uma entrevista, porque eu falava assim, olha, tem uma repetição de comportamentos nessas situações que eu atendo. Tem alguma coisa? Fui procurar, porque, a princípio, eu falei assim, nossa, é uma doença psíquica da qual eu desconheço que a gente tem aí, mas também não houve um interesse, não houve uma resposta positiva. depois, mais para frente, que aí veio o termo acumuladores, eu não me lembro, eu estou com a tese aqui, deixa eu só ver o nome do autor, eu acho que ele está aqui referenciado, depois, em que ele falava, é um texto até em inglês, de uma, que nos Estados Unidos isso aparecia. Depois que a gente foi, o tempo foi passando, hoje já tem esse diagnóstico, tem aquela doença que acumulam as coisas, inclusive, a gente até, como o Oliver, tem uma proposta de um curso sobre isso, a gente faz para prefeituras, para quem se interessar, depois, se vocês quiserem, a gente pode, tem uma equipe super legal de biólogo veterinário, e etc., que pode dar um curso para vocês se interessarem nesse sentido. Mas, vejam, foi muito difícil a sustentação teórica, e lembrem-se, eu não sou a profissional que pode atestar que a pessoa tem uma doença psíquica, a gente desconfiava devido a alguma situação, mas tinham pessoas absolutamente, gente, não vou usar o termo normais, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que se refere, mas tinham a sua vida absolutamente equilibrada, mas dentro do seu espaço físico era uma confusão, uma mistura entre gente e bicho, bicho e gente, e assim ela foi levando. Tanto é que tinham alguns casos que possivelmente eram casos de internação, que a pessoa adoeceu durante a vida, durante um determinado tempo, não se tratou, aquilo foi se acumulando, foi rompendo a tal ponto de ela chegar numa situação insustentável. Mas, a gente fazia encaminhamentos, mas também não, 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 os valores nossos da vida relacional com vizinhança, com serviços, não funcionavam para elas, viu gente, para muitas dessas pessoas não funcionavam, mas a gente teve muita história de sucesso, muitas situações mudaram, muitas coisas favoreceram, foi com prática. E aí, quando eu digo para vocês que eu aprendi que tinha casos que não tinham solução, porque os casos já decorriam há anos, há anos, e muitas vezes a intervenção tinha que ser mais pesada, mas as pessoas não se sujeitavam a isso, não concordavam. Vocês sabem que o domicílio é inviolável, tinha os limites constitucionais que a gente tinha que obedecer, tinha a prefeitura que dizia o que podia ou o que não podia, a gente não, nossa, foram muitas coisas. Não sei se eu estou ajudando. Ah, sim, eu já falei para o pessoal que a gente vai encerrar já já. Assuntos importantes. Então, tá bom, tá bom, querido. Olha, deixa eu só perguntar, senão eu vou dar os meus finalmentes para vocês, tá? Eu queria dizer, assim, na minha dissertação de mesado, primeiro, eu já falei para vocês, eu gosto de poesia, eu gosto de música, tanto é que eu dei nome para os meus personagens, para as músicas da nossa, da MPB, tá? Mas eu começo em uma das páginas aqui, iniciais, o texto do Rolxinol, do Milton Nascimento, e eu acho que ele foi muito, esse texto dessa música, foi uma síntese do processo que eu vivi lá e eu queria só citar para vocês. Diz a letra da música assim, Rolxinol tomou conta do meu viver, chegou quando eu procurei razão para poder seguir, quando a música ia e quase eu fiquei, quando a vida chorava, mas que gritei, pássaro deu a volta ao mundo e brincava, Rolxinol me ensinou que é só não temer, cantou, se hospedou em mim, todos os pássaros, anjos, dentro de nós, uma harmonia trazida pelos Rolxinol. Eu achei, eu gosto muito dessa letra porque a zoonoses foi esse momento na minha vida, sabe? Eu estava muito indignada, muito revoltada, sem razão de trabalho, decepcionada e ao chegar lá, encontrar as pessoas com seus animais e conhecer este mundo animal, sabe? Mudou a minha visão, tanto é que desde aquela época, olha como foi significativo a gerontologia, o estudo do envelhecimento humano, a existência, a relação mudou e hoje eu trabalho com o envelhecimento, eu saí da zoonoses porque mudou o governo, foram embora aqueles dois, e depois entrou a Marta Suplicy, e aí eu fui convidada para ser responsável pela saúde do idoso, o SUS foi reimplantado na cidade e eu fui ser responsável na secretaria na função de coordenadora da saúde do idoso na cidade de São Paulo. Aí fui, saí de lá, agradecida por aquele tempo vivido e a gente precisa entender qual é o tempo vivido nosso, fui abrir outra janela, outro roxinol entrou na minha vida e aí eu fui trabalhar com violência contra a pessoa idosa porque até então não tinha produção no Brasil com este tema e eu trabalhei com violência institucional contra a pessoa idosa, que é aquela que os próprios serviços fazem, e aí eu fiquei lá na secretaria até me aposentar, continuo trabalhando com envelhecimento, na dissertação eu trago uma referência que eu começo dizendo da Doris Lessing que fala assim, sei tão pouco sobre pessoas velhas, quando eu cheguei na zoonoses eu sabia muito pouco, quase nada sobre pessoas idosas e a zoonoses me deu esta oportunidade de conhecer uma das diversas velhices nas quais nós vivemos e estamos nela. Então, continuo trabalhando detalhe, quando eu comecei a trabalhar na zoonose minha velhice estava longe até que chegou o ano de 2017 eu fiz 60 anos portanto eu me tornei uma velha oficial no Brasil que a idade é 60 anos hoje eu tenho 66 anos e continuo agora em duas situações uma, eu sou uma pessoa que trabalha com envelhecimento uma especialista e sou uma pessoa idosa antes eu falava da velhice do outro hoje eu vivo a minha própria velhice e continuo falando das velhices das outras pessoas então, não sei se eu ajudei vocês se eu contribuí mas eu fiquei foi muito rápido passou rápido mas me desculpem mas assim muito prazer professor muito obrigada pela confiança pelo convite viu? Juliana que fez essa mediação vocês que estiveram a gente está com 65 pessoas pelo menos aqui estou vendo um monte de coraçãozinho subindo beijos pra vocês sucesso e vamos avançar porque eu acho que vocês precisam vocês são extremamente importantes nesse conjunto nessa vida social e aí a gente precisa efetivamente uns dos outros aprendi muito biólogo olha, a bióloga lá era o maior especialista em morcegos imagina ela tinha um armário que tinha 500 morcegos ela classificava os morcegos então ela era chamada de milha morcego quando ela abria aquela porta ela falava morcegos todas as espécies ela saia pra catar olha, era muito legal aquele povo lá das zoonoses eu amei agradecido na minha dissertação de mestrado agradeço muito foi uma experiência bravíssima e agora revivi algumas das diversas coisas que eu fiz me desculpe boa noite muito obrigada Marília um minutinho professor obrigada eu já vou passar a palavra pro professor que a gente tem uma tradição que quem termina mesmo é a senhora então a gente vai só dar nosso tchau e a senhora dar o tchau final tá bom e muito obrigada gente pela presença não esqueçam de mandar os e-mails pros supervisores por favor galera da veterinária muito obrigada e é isso obrigada por compartilhar acho que esse assunto é super importante é uma coisa que me incomoda assim porque eu vejo o sofrimento dos meus colegas também nessa situação então muito obrigada professor por favor agora sim nós vamos terminar antes das nove como prometido então toda a nossa gratidão por você estar aqui com a gente compartilhar parabéns pela tua trajetória na verdade eu queria saber um pouco mais sobre o teu trabalho hoje tava aqui no meu script pra te perguntar mas fica pra uma próxima conversa eu espero que a gente tenha condições de conversar mais tá então agradeço pra todas as pessoas que estiveram aqui conosco nossos alunos nossos enfim colegas aí obrigado Vanessa também por nos ajudar com os diálogos e eu gostaria de terminar a minha participação aqui tomando a liberdade de ler um trechinho tá da introdução da dissertação da doutora Marília então é um trechinho curto que me impactou muito até não sei se eu não vou me emocionar mas eu vou ler esse trecho aqui pra vocês pra dar o meu tchau aqui daí a gente passa a palavra pra ela tá e ela faz o encerramento que é sempre o nosso convidado que faz então é o seguinte assustava-me ver tantos animais com as pessoas idosas inquietava-me mais ainda verificar a intensidade da relação que essas mesmas pessoas estabeleciam com todos aqueles animais cada um dos animais são com cada um dos animais desculpa com cada um dos animais são estabelecidas das relações únicas singulares e permeadas de profundo significado eu não compreendia as respostas que elas davam sobre os significados dos animais para elas respostas como eles são a razão da minha vida me assustavam muito imaginar o que isso queria dizer provocava em mim uma grande inquietação quando eu me aprofundava na entrevista verificava que isso era absoluta verdade aqueles idosos não tinham outra razão para viver senão os animais está aí na introdução na página 18 da dissertação então obrigado pessoal mais uma vez doutora Marília muito obrigado parabéns pelo trabalho espero encontrá-la em outras ocasiões eu então já que a última palavra minha boa noite até uma próxima se vocês desejarem estou à disposição e sucesso saúde e envelhecer é a melhor coisa que existe na vida da gente viu gente se cuidem para vocês chegarem neste Brasil que conquistou a velhice e nós estamos hoje com 33 milhões de pessoas idosas e pessoas idosas gostam de bichos viu tem mercado para vocês beijo boa noite tchau 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 tchau